Por conta da tragédia ocorrida na Boate Kiss, a UFSM está vivendo dias de luto. Porém, a Copervis gostaria de reiterar que o vestibular EAD da UFSM vai ser mantido. Aqui comigo está o diretor da Copervis, o professor Celso Aramis. Professor, então, o vestibular da EAD segue normalmente. Bom dia a todos os telespectadores. Em princípio, a gente aqui da Copervis pensou em transferir essa data devido ao acontecido e que todos nós ficamos muito sentidos. Mas a suspensão das atividades acadêmicas foi até o dia 1º, que é sexta-feira. E outro motivo também a gente levou em conta é que as aulas da EAD começam dia 14 de março. Então, precisa de um tempo para o Departamento de Registro e Controle fazer a matrícula dos candidatos, confirmar a vaga. Então, como o próximo domingo é o domingo de carnaval, não é embora Santa Maria tenha suspendido as atividades, mas como é a EAD, é em cidades, a cidade mais próxima são CPEs. As outras são relativamente distantes. Então, não seria prudente a gente trocar a data. Ou então, teríamos que jogar muito para frente, lá para o meio de fevereiro. Então, a gente manteve dia 13. Dia 3, desculpem. E os locais de prova já foram divulgados, não é, professor? Sim, as provas serão nos polos de Novo Hamburgo, Santo Antônio da Patrulha, São CPE, 3 de maio e Vila Flores. Então, já foi divulgado o número de vagas. É um curso de bacharelado em administração pública, modalidade EAD. É um curso que teve grande aceitação. Tivemos aproximadamente 1.100 inscritos. 25 vagas por polo. Então, só em São CPE deu 350 inscritos, bastante gente. O menor em Vila Flores, 140 Vila Flores, uma cidade próxima a Veranópolis, cidade pequena. Então, é um curso que teve uma boa aceitação. E nós esperamos fazer um vestibular com tranquilidade, embora o acontecido.